Fala galera, nós estamos no rio, sobre o rio Tá vendo galera? É iúma É iúma galera Aqui galera, esse rio ele Ele é muito lindo, mas ele com o tempo O pessoal foi acabando com o nosso rio Olha lá, o passarinhozinho lá Ele é o frango d'água Aí galera, esse rio ele Ele era muito vasto Ele era por ali Mas com a pessoa daqui Desmatou os bugios aqui Da margem do rio Você pode ver que o rio ele assoriou Ele Entupiu Ele só é dali Pra cá De uma margem Entupida Para uma margem que ainda tem mata Olha a diferença Você vê que aquele lado ali Já tem ainda Barrancos né E esse lado aqui não tem não Então galera, esse rio aqui Ele faz uns 6 anos Que ele vem morrendo peixe Tá na mortandade de peixe Esse ano ele deu Rapaz, esse ano a gente pegou peixe aqui demais Quantidade De espécie diferente Mas principalmente galera O peixe que mais morre em bebeda É o peixe couro Sulubim Mandubé Aí o pessoal aproveita e pega Que o bicho fica bebo né Fica por cima da água Querendo respirar e não respira Aí acaba Morrendo Se aproveita pra comer Aí galera O que eu quero dizer pra vocês É o seguinte O que causa isso nos peixes O que tá causando isso no nosso rio Será que é falta de oxigênio Será que é alguma Alguma substância Que eles jogam na água Ali pra cima Ali ó Ali é a cidade Do cerrado Então galera O que eu quero dizer pra vocês É isso O que acontece no nosso rio O que tá fazendo Fazendo com que os peixes se acabam Será que esse capim aqui ó Será que esse capim aqui Eu acredito que não Porque galera Antigamente tinha esse capim aqui ó Esse capim surgiu Tinha mas era pouco né Ele surgiu com a mão do homem né Foi tomando leite do rio Como lá ó Não tem leite lá ó Não tem pau auxiliares A margem é limpa Aí com o surgimento Com o pessoal Desmatar todo O rio começou a criar Esse capimzão aqui ó Esse capim aqui Aquele capim ali ó Aquele mata ali ó Mas eu acredito Que não seja esse capim Que tá tirando a O oxigênio da água E matando os peixes Eu acredito que seja Alguma substância Que tá jogando na água Porque só acontece isso galera Mas pode ser também o capim Só acontece isso Nas primeiras águas Como Tá chovendo Nas primeiras águas É nas primeiras chuvas Quando a primeira água A água cai no rio Os peixes embebeda Entendeu? Aqui tinha peixe demais Esse urubim gigante Mas com o todo ano Fazer isso Os peixes tão se acabando Esse rio tá morrendo galera Por culpa disso Por culpa da ação do mana E por culpa dessa mortandade de peixe Os peixes tão se acabando E aí esse ano galera Uma coisa que aconteceu O meu sogro pescou O peixe tava bêbado né Pescou uma quantidade de pial Muito pial deu Ele pescou Ele levou lá pra casa Aí a mulher foi assar O peixe E tinha larva no peixe A larva era na carne do peixe Não era no olho não galera Como muitos Como a gente vê Alguns peixes aí Com larva no olho Se você gostou desse vídeo Taca um like aí Pra fortalecer o vídeo O canal E Se inscreve no canal Você que gosta de natureza Gosta do cerrado Gosta da fauna Fauna, da flora Gosta da natureza em geral Taca um dedão aí Pra fortalecer Estou aqui em cima da ponte A ponte que liga A rua Ao cerrado Vou filmar bem aqui Do outro lado do rio Olha aí galera O rio está se acabando Olha Gosta da fauna